Música Oi gente, começando o Megan Vlog Sabadão, olha o meu histórico Olha Academia Hoje é dia de fazer Membro superior Estou fazendo copas agora Música Bem estranho Ver agora tá se alongando Não vai rolar cardio hoje Porque hoje é dia de transformação Cabelo Vou no salão duas horas da tarde E é uma hora, então vou pra casa Tomar um banho, e aí hoje Nada de cardio Acabei de chegar em casa, eu ia comer alguma coisa Só que aí eu vou chegar atrasada no salão Então, olha isso aqui Gente, isso aqui eu amo pra praticidade Pra quebra galho Vou tomar esse oizinho Tomar um banho agora Correndo, voando Porque agora é o I11 Eu marquei horas duas da tarde É perto, o salão aqui de casa E aí E aí Tô aqui no salão, gente, olha isso, ave maria, tá muito engraçado, gente, meu cabelo, olha isso, Jesus amado Tô tendo água, hidratado, fica a pele bonita, e o cabelo só fica bom se tomar água, tá, não adianta hidratar o cabelo com máscara cara e não tomar água, é, verdade, gente Vou enxergar as pontas aqui, nossa, fica com linda a cor, amiga, vai ficar um douradão maravilhoso, tá, vou mostrar pra vocês Só o fundo de clareamento, sem o tonalizante ainda, tá, mas já dá pra ver alguma coisa Caramba Ó, cabelo natural no meio e a merda A nova loira do Tchan É, linda, deixaram hidratar É, linda Deixaram hidratar Amo Tô por aqui, agora o dia, tá, vamos lá, o que, champuzinho, o dia, o que que é? Champuzinho só pra tirar o produto É, é tão curiosa, gente, pra ver esse cabelo Ave Maria 5h22 da tarde, continuo por aqui Gente, até coloquei aqui no meu squeeze um wheyzinho Tomando agora Já tá começando a escurecer Aqui E é isso aí, transformação demora, né Gente, eu cheguei aqui 2h30 2h30? Acho que é 2h30 Continuo aqui Transformação 3h30 O que que você acha? Achou ótimo Uau Ah, eu queria que você visse essa cor real, como tá Mas porque não tá real? Não Porque agora a gente tá na luz artificial, né Vai ficar mais claro? Tá lindo, tá luminoso Terminamos o cabelo, agora Estamos subindo para... Fazer uma foto Se der Não vou prometer, não Tudo Gente, olha isso Cabelinho Chamando o Uber E vou pra casa Já quase 9h da noite Tá bem, bem tarde Olha isso Vou pra casa Acabei de chegar em casa Eu não tô acreditando que já é 9h da noite Eu sei de casa 2h30 Não, eu sei de casa 2h da tarde E chegando só 9h da noite Caramba, demora muito, né? Cabelo Cheguei Gostou? Gostou? Gostou Mudou muito? É, ficou muito alta Mas você achou que mudou muito? Acho que ficou perfeito Perfeito? É, porque ele ficou tão loiro É, porque ele fica parecido com o seu cabelo de verdade Mas foi linda Jantar Olha que bonitinho aqui Restaurante Aqui, ó Bobó De camarão É o Bobó esse que eu pedi? Não O que é? Nossa, esqueci o nome, gente Mas olha que maravilhoso Olha o prato do P Bom dia Domingão, meu gente 3h15 da manhã Tô aqui, ó Babando no cabelo novo Contei pra vocês que cortou muito ontem Mas ele tava tão comprido Que mesmo assim ele continua comprido Cortou bastante, gente Toda vez que eu faço luzes no meu cabelo Eu nunca, assim Eu gosto no dia que eu faço Só que eu sempre me apaixono Depois da terceira lavada Depois da terceira lavada Que eu olho e falo Uau Meu cabelo No dia que eu faço Eu gosto Tô achando bonito, lógico Mas eu me apaixono Na terceira lavada O que eu acho que ele fica Ainda mais natural Aí eu acho que o loiro distribui Aí Ai, não sei Na terceira lavada E eu amei Ter cortado bastante ele Fazia Gente, muito tempo Que esse cabelo Não era cortado E o mais incrível É que Eu até esqueci de mostrar o chão Pra vocês É que A gente acabou Tão tarde Gente, eu cheguei lá Duas e meia da tarde Eu fui embora Quase nove horas da noite Demorou muito Eu tava com muito sono Eu tinha aniversário pra ir Todo mundo me esperando Eu não fui Tinha aniversário Tinha churrasco Tinha um monte de coisa Eu não fui E eu não queria desmarcar Sabe quando você acorda E você fala assim Meu, é hoje, vovô? E aí Só que Eu faço luzes no cabelo Uma vez por ano Eu sei que demora Mas eu não lembrava Que demorava tanto Pra fazer luzes E aí Eu não fui Nenhum E nem outro Aí Ah, o pessoal Ah, mas faz outra semana Só que outra semana É meu aniversário Sábado que vem É meu aniversário Dia 10 Eu não que Eu já tô com muita programação Pro meu aniversário Tipo, eu não queria passar O dia inteiro no salão Tudo bem Que o salão lá É muito legal Então assim Nem parece que você tá no salão Você toma espumante o dia inteiro Ele é lindo Você fica na natureza E eu tô realmente impressionada De ver O tanto que ele cortou E o tamanho Que ainda tá Isso eu tô impressionada Minha franja Eu nem tinha mais franja Olha Me fez esse desfiado aqui Eu gostei Vou mostrar pra vocês Atrás Peraí O picolé tá dormindo Gente Olha isso O dentão dele Tá pra fora Bora se arrumar Gente Quero fazer Um cardio Vou fazer um cardio Em jejum Eu não tenho costume De fazer cardio Em jejum Não Na verdade Eu não É Mas Tá super cedo Eu tô com zero fome E eu vou fazer um cardio Eu já vou fazer agora Porque aí Ontem não rolou cardio Eu gosto de fazer cardio Eu gosto de fazer cardio Quando os dias Ou quando der Sem cobrança Aí ontem não rolou cardio Então agora eu quero fazer Bom Tava muito engraçado Aqui embaixo do meu prédio As pessoas Eu acho que tavam voltando De carnaval Porque tá tendo um bloquinho de carnaval E tava muito engraçado Todo mundo falando De BBB Falando de Yasmin Minha Adem E eu sou coruvidão Porque eu amo BBB Eu sou foqueira E eu sou ali Tava quase desceiro Falando É verdade Não sei o que Agora que o todo bebê Não conversa Eu amo falar Digo de braço Olha eu indo aqui Pra academia do prédio Com tripé Com fone de ouvido Porque a esteira Aqui da academia Não dá pra colocar o celular Assim pra poder assistir E fazer cardio Sem assistir nada É muito chato E eu quero assistir O BBB De ontem Então Eu falei Ah Vou colocar um tripé Na frente Da esteira Ó Agora que eu cheguei Eu consigo mostrar pra vocês Ai enganchou aqui Vendo Eu não consigo colocar o celular aqui Porque ele cai Tipo A probabilidade de cair É 90% E ai tem que colocar aqui Se eu colocar aqui Eu não consigo assistir Só consigo escutar Então vou colocar o tripé aqui Coloquei o tripé aqui Vou colocar o celular E assistir o meu Big Brother Viemos tomar café da manhã Só que hoje Eu tô com economia de calorias Porque no almoço As ondas não machucaria Então eu pedi só Então eu pedi só Um ovinho Eu pedi um café Com leite vegetal Bom gente Já cheguei em casa E lá na padaria Eu comentei com vocês Sobre economia de calorias É uma estratégia que eu costumo fazer Quando eu saio da dieta Com uma coisa de fartura Hoje no almoço Eu vou na churrascaria E churrascaria a gente sabe Como é fartura E como é assim Delicioso Então eu gosto de fazer Essa economia de calorias Pra que não seja Tão exagerado Esse dia que eu saio Da dieta Então assim Meu café da manhã Foi só um ovinho Com um café Então dessa forma Com essa economia De calorias Esse dia livre De sair da dieta Ele não é tão Exageradão Assim É uma estratégia Que eu gosto bastante Que funciona Se eu não tivesse Com essa economia De calorias Então eu teria comido Um pão Fruta Teria sido um café da manhã Do jeito que vocês Estão mais acostumados De ver Que é o meu café da manhã Com a maior quantidade Assim de coisas Então eu optei Só pela proteína Que eu sempre A proteína é em primeiro lugar E sempre Nunca falta As minhas refeições Porque a proteína Mantenha a massa muscular Ajuda na saciedade Então nessa Já que eu estou Economizando calorias Eu não quero sentir fome Economizar calorias É completamente diferente De sentir fome Então proteína Super importante Porque ela Vai fazer Com que eu me sinta Com saciedade E não fique com fome Que é uma coisa Que nunca 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 acontece E nenhuma estratégia Minha É ficar com fome Então eu sempre Vou pro caminho De economizar calorias Mas sempre Me sentindo saciada E a proteína Ela me faz Sentir saciada E proteína Eu amo Que tenha em todas Minhas refeições Porque me deixa saciada Me ajuda No ganho de massa muscular Ou manter Eu estou numa fase Que eu quero manter Massa muscular Não quero perder De jeito nenhum Então Essa é a minha estratégia Que eu costumo fazer Acabei de me trocar Gente Agora é meio de 40 Nós vamos Na churrascaria Coloquei Tênis Essa calça aqui Croco de preto E é isso Estou esperando Uns amigos Querem prontos Que a gente vai passar Na casa deles Pra buscar eles Picolézinho Tá por aqui Né meu amor Tá sentadinho Deitadinho Né Tá deitado Ó No pezinho No chinelo da mamãe Vai cuidar da casa Cuida da casa Né Bonzinho Tênis Na paz eu sou Tieti, na barra, na faró a brilhar Carnaval na baria, oitava maravilha Nunca irei te deixar, meu amor Eu vou atrás do teu elétrico Dançar Não gosto de dar vontade de mastigar alguma coisa Cortei pepino, coloquei orégano, sal e limão Pra ficar bem escano, então muito bom Pra me risquete Muito bom O fim de domingo tá acabando né, lá fora tá garoando E eu tô aqui na preguiça Oi Piquinho Oi Vitale Vem, tá sorrindo Voltou do passeio Ele foi com capinha de chuva, que tá com uma garoa E aí a capinha Protegeu ele Gente, sério Muito bom beliscar isso aqui Muito bom Eu acabei de fazer uma pegadinha com o Fê, hein amor Que eu falei da pizza Meu amor Começando em pedir pizza Vou pedir só de raro Ai meu amor Tô pensando em pedir pizza Ai meu, você tá brincando Eu sério, é muito com vontade Meu, como? Não cabe Eu vou, Marguerita Se você não quiser, eu vou pedir sozinha Sem condição nenhuma gente, a gente comeu demais Muito maravilhoso O Fê falou que não comeu muito, eu comi Muito bom Hum Mas agora Vou passar nesse beliscete aqui Bom gente, vou encerrar o vlog aqui Nesse final de semana E espero muito que vocês tenham gostado Por favor, não esquece de curtir Deixar um comentário De mostrar com algum amigo E é isso Um beijamento, eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau Tchau